Já era tarde, já era tarde, era pra frente das duas horas, o clarão sumia e voltava, ele pingava forte pras bandas de fora, a poruma rachou, no silêncio da noite o ponteiro a rodeia na escuridão, me escondi da lua briosa, do sol vermelho que aquece a alma do cerdão, a porta de cabriuva descarnada nunca mais ganjou pra receber, Ao meu lado uma latinha elefante vai a seca meio metro do fundo de ET, a viola sentida foi ela que acudiu meu viver, mais um golpe pinga no paieiro, como dói pensar no ser, cabelo de milto, zoe de mel que faz sofrer, se o seno fordado que adianta eu viver, a boiada vai confinar no corredor, porque de saudade o boiadeiro vai morrer. Fala o que passou, digo que acabou, mas dentro de mim nada mudou, fala que passou, digo que acabou, mas dentro de mim nada mudou, fala que passou, nesse momento... Tchau, tchau.